Pisa, pra eles que eu tô chegando, meu DI ou miami agora eu tô comandando Sim, mano, tô renovado, me tive sem seguranças, isso ficou no passado Carinha pra frente, eu comecei, eu sei, eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje, no rap eu estudei, não me vendi, nem eu me encontrei Olha, de lado tá pra dizer que eu tô pique Capitão Levi Hashtag Capitão Levi aí nos comentários É impressionante Fala gente, tranquilidade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai dar uma olhada num dos caras mais polêmicos da internet, o Gabriel Monteiro Ele acabou de lançar um vídeo aqui, pelo jeito, ele foi agredido, parceiro Ele sofreu violência, pra você ver como nem todo político é imune a agressões Quando você é um político que luta pelo certo, você dá a cara a tapa Você confronta pessoas privilegiadas financeiramente ali pelo Estado assim como você Mas você vai contra elas, você vai contra a panelinha, você também é alvo E eu vou mostrar isso nesse vídeo Eu vi o começo do vídeo, vou ver ele inteiro aqui na íntegra com vocês Deixa o like, já se inscreve no canal Se você gosta desse conteúdo, se manifeste nos comentários Isso ajuda muito pra eu saber o que vocês querem que eu faça aí neste canal Que hoje é praticamente um canal dedicado à opinião e coisas resumidas à filosofia e política Relacionadas na verdade Bom, vamos lá então, vamos dar uma olhada nisso aqui Caralho, olha que vagabundo, não consegue nem dialogar Não tem nem desculpa pra estar ali descansando enquanto usufrui do meu e do seu dinheiro parceiro Meu irmão, eu vou para onde eu quiser irmão Eu vou para onde eu quiser As coisas mudaram As coisas mudaram, o senhor vai trabalhar Meu irmão, mudou, o problema é teu Não toque nem, o senhor tem que trabalhar doutor Não te interessa meu irmão O senhor tem que trabalhar doutor Ai meu Deus, ai meu Deus O senhor vai trabalhar doutor, o senhor recebe dinheiro público é para trabalhar Olha a falta de argumento, cara Isso lembra muito os políticos de esquerda que usufruem do seu dinheiro e eles não sabem dialogar E depois dizem que nós somos os fascistas, nós que somos de direito É uma hipocrisia gigante, velho, papo reto No momento de trabalho o senhor deve atender o povo Doutor, é melhor o senhor se acalmar e atender o povo O senhor recebe dinheiro público é para atender a população mais carente, a população mais pobre Vai atender o povo, doutor Nada vai impedir o trabalho da fiscalização Doutor, respeite Doutor, respeite Percebam, pessoal, que essa tática é velha Já utilizada por alguns médicos que eu pego no erro Vejo esse coronel que tentou supostamente pegar minha arma Mas ao ter o contato ele percebeu que era um rádio transmissor É bem nítido O que é relatado nessa matéria sobre mim não é verdade Tinha que ser G1 Olhem esse print que o Gabriel postou aqui Bando de vaca Como que alguém assiste essa porcaria, velho, de TV aberta É um absurdo, parceiro O cara tá ali fazendo um trabalho genuíno Foda pra mim, pra você Gastamos do nosso dinheiro em impostos pra essas merdas de funcionamentos públicos funcionarem O cara vai lá pra certificar pra garantir o nosso direito Já que a gente tá pagando essa bagunça aí E olha o que a Globo faz É um absurdo, mano De verdade, não tem como Hoje em dia ser de esquerda Ser progressista No país onde a gente vive Nesse tipo de injustiça visível, velho Não tem como Doutor, respeite que ninguém tá te atrapalhando Nada de legal Eu peço, por favor Vejam esse vídeo até o final Que aqui está toda a prova Todas as mentiras do médico Da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro Vejam, por favor Curta esse vídeo Deixa um comentário pra aumentar o engano Só pra mim que tá saindo O som do lado esquerdo do fone nessa parte Trabalhar, doutor É, olha só o comportamento de um médico Que recebe dinheiro público Para servir a população Ele estava sem blusa Dormindo Desrespeitando o povo Me desrespeitou Me ofendeu E deixa a população desassistida Ainda acha que está certo Uma postura totalmente inadequada Para o médico Que abandona o seu serviço Para ficar dormindo Bom, a gente não vai deixar passar isso Ele com certeza vai ser denunciado no MP Doutor, olha só Não estamos no horário de dormir No momento que o senhor recebe dinheiro público Para atender a população Para ficar de pronto atendimento Lá no seu consultório O senhor vai de convir comigo Que o senhor não está certo O senhor está certo? Não, não estou certo A gente está dormindo Olha só, não toque nele Deixa ele filmar Deixa ele à vontade Deixa ele filmar Deixa ele à vontade Eu vou te denunciar Eu vou te denunciar no MP Vou Você vai ser denunciado Armado, invadido Puxando a arma para mim Está aqui na cintura dele Puxando a arma para mim Como se eu fosse um vagabundo Está aqui Tira o papel, cara Está aqui Não toque nele Mentiroso, cara É um absurdo, velho Como que pode? Dá para ver na cara De um bundão desse, cara O quão frouxo ele é O Gabriel Monteiro, sim Pega na arma Quando vai se aproximar ali Por quê? Porque isso Isso vem já da polícia Da polícia militar Quando ele trabalhava Já é um costume De autodefesa E está super certo Ele não está indo Atacar ninguém Ele está indo Fazendo o trabalho dele De fiscalização Quando o cara Começa a ficar muito agitado Agressivo Ele mostra Que aquilo tem que ser controlado E está certo ele, sim Porque senão Aquela discussão Vai virar uma coisa de moleque Não se deixe enganar Esse médico Não poderia estar dormindo agora Segundo todas as normas legais Vai trabalhar O senhor recebe dinheiro público É para trabalhar Não é para dormir, não Vai trabalhar, doutor Vai trabalhar Cara, pelo menos Você não tem esse comportamento dele Aqui, alguém puxou a arma Para ele Seja sincero Você estava aqui Não, eu não vi Você viu alguém puxar a arma para ele? Não vi Alguém puxou a arma para ele? Alguém colocou a arma na cabeça dele? Não vi nada Não vi Então, olha só Doutor, com todo o respeito Ao cesano de estudo O senhor está certo? Isso está certo? Não, eu tinha que estar lá Você acha que se meu serviço De acordar os médicos Que deveriam estar trabalhando Está errado ou está certo? É, tem que ter alguém Atendendo, né? Tem que ter alguém Eu não sei a logística De como estava sendo Sim Mas se você Fez com que o negócio andasse Eu estava parado Eu cheguei aqui A coisa começou a andar? Andou Andou Eu só pago para isso, tá bom? Não importa as humilhações Eu vou trabalhar Pelos senhores até o final Vai trabalhar, doutor Vai trabalhar Doutor, você está gritando Do lado de uma criança Na matéria da Globo Diz que a Secretaria de Saúde Informou que não tinha ninguém esperando É mentira A população esperava O médico e ele dormia Doutor Doutor, diferente dela O senhor não pode dormir O que você está fazendo aí? Estava fazendo o que? Deitado O que você estava fazendo Deitado, doutor? Tirou o tênizinho, né? Mais confortável Você vai descansar, né? É mais gostoso, né? Dormir sem o tênis, né? Nada contra a senhora não, tá, doutor? Eu falei assim Ele não pode dormir Tirou o tênis, né? Não? Estava dormindo? Estava conversando com quem? Com Jesus? Tudo apagadinho Tudo gostoso Que vergonha, doutor O senhor recebe dinheiro público Para tirar o seu tênis E ficar deitado na cama, não Essa roupa aqui da Cidade de Deus Atende a população Uma das populações mais pobres E carentes do Rio de Janeiro A população da Cidade de Deus Aqui, esses trabalhadores Que não tem muitas Caralho, isso causa uma indignação na gente Papo reto, velho Como que pode, mano? O playboyzinho desse Pago com o nosso dinheiro Fez faculdade com o nosso dinheiro Se formou com o dinheiro de empregada Entendeu? Dinheiro de pessoas que ganham Um mísero salário por mês Para estar aí exercendo essa profissão Dormindo Dormindo Enquanto tem pessoas precisando de ajuda Enquanto a gente paga Isso aqui é um absurdo Isso aqui é uma tragédia Para mim, esse tipo de vagabundo Deveria receber prisão perpétua Porque isso que ele faz aqui, cara Isso daqui é uma afronta Entendeu? É uma afronta à sociedade Porque está usando o nosso dinheiro Isso daqui não é particular E mesmo que fosse particular Seria contra o contrato que é feito Entre o paciente e a clínica Não merece um médico Que tira o tênis Larga o consultório e vai dormir Não, você não estava sentado Estava dormindo O senhor assinou já A sua saída Sete horas da manhã Estou aqui na unidade Não, mas olha só, doutor Além do senhor sair do seu consultório O senhor já assinou a sua saída Sete horas da manhã Aí chega o quê? Quatro horas da manhã Cinco horas da manhã O que o senhor vai estar fazendo? Você não vai embora não, né? Então porque o senhor já Está trabalhando o quê? Atendendo com o morto Atendendo com o morto Não, estou falando com o povo Doutor, o senhor me permite O senhor recebe Não é para dormir Não é para atender os mortos Porque o senhor já assinou Qual a sua intenção? Qual a sua intenção em fazer isso? O senhor trabalhou até sete horas da manhã? Como que o senhor trabalhou até sete horas da manhã? Que horas tem? Como que o senhor trabalhou até sete horas da manhã? O senhor está na máquina do tempo? O senhor entrou na máquina do tempo Trabalhou até sete horas da manhã Doutor, não Tenha certeza que o senhor vai ser denunciado Ao MP Se a sua fala não convence o povo Que o senhor deve ficar no consultório Esperando o povo Não é deitado numa cama Confortado no ar-condicionado Sem tênis Não, isso é um absurdo O senhor não foi formado O senhor estudou anos e anos E o senhor sabe que isso é errado O povo sabe que isso é errado O senhor sabe que isso é errado A pessoa que está me filmando Sabe que isso é errado Todo mundo sabe que isso é errado Trabalhando na administração O senhor tem com certeza que O conhecimento Que um médico não pode assinar A folha de ponto De horas e horas e horas E horas depois Falando que trabalhou até sete horas da manhã Impressionante Todo mundo trabalhou até sete horas da manhã Aqui Sendo que São uma hora da manhã É uma hora da manhã E já está o ponto batido Sete horas da manhã É por isso que o povo Chega quatro horas da manhã Cinco horas da manhã Numa UPA E muitos médicos Parece que somem Igual o Gasparzinho Parece que O mestre dos magos Vem aqui Sai uma fumacinha E todo mundo se evapora Se daqui pode ou não pode? Eu entendo o que eu estou falando Todo mundo aqui Trabalhou até sete horas da manhã Esse aqui não trabalhou Até sete horas da manhã não Trabalhou Trabalhou até sete horas e dois minutos Ainda é cara de pau isso aqui Trabalhou até sete horas da manhã E dois minutos Preciso ele né Esse daqui pode? É o adequado O povo está cansado Olha isso gente Como que alguém pode apoiar o SUS Isso aqui é o SUS É essa bagunça Essa gestão lixo É isso aí gente Caralho Esse tipo de vídeo Não tem nem como brincar Não tem como zoar Sabe? Não tem como ser um youtuber engraçadinho Porque isso daqui é muito Muito sério Eu quero saber a sua opinião Deixa nos comentários Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Pra gente continuar crescendo o canal Com conteúdo e de opinião Mesa, abraço Tamo junto Pisa Pra eles que eu tô chegando Me odeio ou me ame Agora eu tô comandando Sim mano Tô renovado Me tive sem inseguranças Isso ficou no passado Caminhar pra frente Eu comecei Eu sei Eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje No rap eu estudei E não me vendi E nem eu me encontrei Tchau 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 Tchau